É isso aí galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo, nós estamos em Boituva, sabadão, estamos na queda livre para fazer agora, galera, um salto duplo com o Rafael. Cadê o Rafael? E aí Rafael, tudo jóia? Conta aí pra gente, primeira vez aqui em Boituva? Primeira vez. E da onde que veio essa ideia louca de saltar em paraquedas, cara? Eu só dei a ideia e eles que botaram o pilha depois. Os malucos vieram tudo se jogar. Você já está todo preparado aí, apresenta então essa galera aí pra gente. E aí Valier, beleza? Bora lá? E quem quer acompanhar essa parada aí? A mala. E aí? E você, não vai saltar por quê? Ah é? Vamos nós? Seja bem-vindo aqui. Valeu. Vamos fazer o treinamento e se jogar 200 por óleo. Valeu. E aí? Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL